Seja bem-vindo tricolor apaixonado pelo esquadrão. É um prazer tê-lo aqui no canal. Se você é novo por aqui, pedimos que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações sobre vídeos novos. Você não pode perder nenhum lance do nosso esquadrão de aço, o maior clube do Nordeste. O dia começou com uma notícia que vai deixar o torcedor muito feliz. Revelado pela Inter de Milão, está vindo ao Bahia? O atleta surgiu no cenário do futebol em 2007 como um dos jogadores com maior potencial em todo o mundo. O italiano teve um início de carreira extremamente promissor, mas nos últimos anos oscilou por vários clubes do velho continente. Contudo, nessa manhã uma reviravolta surpreendente ocorreu. O atacante estava atuando pelo Sion na Suíça, mas optou por rescindir seu contrato, tornando-se um jogador sem clube e livre para negociar com uma nova equipe. No Brasil, de acordo com informações do respeitado jornalista Domênico Giordano, o Grupo City demonstrou um forte interesse na contratação do talentoso atacante e está nos estágios avançados do planejamento para anunciar a qualquer momento. A diretoria do Bahia vem monitorando ele há algum tempo e enxerga sua chegada como uma oportunidade única no mercado, dado que o italiano está disponível na janela de transferências e pode, em breve, vestir a camisa do clube. O jogador já deu seu aval à proposta salarial apresentada pelo Bahia, restando apenas alguns detalhes para selar sua mudança para o Brasil. Em diversas ocasiões, ele expressou seu profundo amor pelo futebol brasileiro e seu sonho de atuar aqui. Esse sonho está prestes a se tornar uma realidade nos próximos dias. O atacante se unirá a uma crescente lista de estrelas do futebol mundial que decidiram brilhar no Brasil. A maioria dos torcedores tem demonstrado entusiasmo e apoio à sua chegada, reconhecendo suas notáveis habilidades como finalizador, bem como sua notável velocidade e força como principais. Características Nos próximos dias, Mário Balotelli e o Bahia devem intensificar as negociações com a expectativa de concretizar sua contratação em breve. E você, torcedor, gostaria de ver Mário Balotelli vestindo a camisa do Esquadrão de Aço? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e fique ligado para mais novidades. Não perca nenhuma notícia do Esquadrão de Aço. Inscreva-se agora mesmo, até a próxima!